Sempre que você precisar, peça ajuda. Peça ajuda de imediato. Lógico, não de maneira irrefletida, no sentido de você perguntar algo que pode ser obtido no Google. Você tem que fazer o seu trabalho. Eu também te contrato para descobrir. Agora, você encontrou uma barreira, uma parede, um muro, fala, nossa, eu estou batendo cabeça aqui na parede, estou dando murro em ponto de faca, não consigo sair. Já levanta a mão, já busca um colega que você julga adequado, quando eu falei da questão da autonomia, ou já escala, fala para o seu chefe, chefe, você que tem mais experiência, já aconteceu isso? Como eu resolvo esse problema? Estou tendo essa dificuldade aqui. De novo, isso gera confiança. As pessoas julgam, pô, mas vai parecer que eu não tenho capacidade, que eu sou incompetente e vai gerar desconfiança. Não, depende da gravidade, talvez até possa surgir, mas a transparência vai gerar confiança. Ela vai dizer para o seu chefe que quando isso acontecer, ele não vai ser pego de surpresa. Ele vai compreender que, pô, esse cara, quando ele estiver com alguma dúvida, ele vai levantar a mão. Então, se ele não falou nada ainda, se ele está dizendo que estamos progredindo e que ele está com uma certa dificuldade ali, mas ele já sabe como resolver, não é mentira, ele já sabe como resolver, porque da última vez ele não sabia e me perguntou. Então, eu posso confiar. E aí, o que o chefe faz, o que o gerente faz, o que o expert faz, ele foca no trabalho dele. E esse é o nosso objetivo. Ele tem que fazer o dele, eu estou especializado fazendo o meu. Se a gente precisa da equipe, a gente se junta. E aí, o que o que o gerente faz, o que o gerente faz? E aí, o que o gerente faz?